Música O curso de odontologia do Unifoa iniciará uma avaliação gratuita em pacientes ocológicos. Comecei a perceber que existia uma demanda de pacientes aqui na região sul-fluminense e que essa demanda, esses pacientes acabavam ficando muito perdidos. E a gente às vezes encaminhava lá do próprio INCA os pacientes para dentistas particulares aqui na região e a gente via que esses dentistas às vezes não sabiam como atender esses pacientes, muitas das vezes não sabiam com relação ao tratamento oncológico desses pacientes. Então eu comecei a observar que havia uma necessidade de a gente estar criando aqui na faculdade de odontologia uma assistência a esses pacientes, que além de estar acolhendo esses pacientes e fazendo o tratamento odontológico deles, que há uma carência na região, a gente também está ensinando os alunos como tratar esses pacientes para que quando eles formem eles não tenham esse medo e essa insegurança que a gente vê que tem. Os pacientes que se interessarem podem estar ligando para o telefone 3340 8429, que é o telefone da Secretaria da Odontologia, a partir das 2 horas da tarde até as 22 horas, falar com a Adriane. A gente vai pegar o nome e o telefone, existe uma lista de espera e de acordo com que as vagas forem surgindo a gente vai chamando esses pacientes para o tratamento. O objetivo é promover a saúde e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, além de proporcionar aos alunos uma nova experiência. É muito gratificante a gente receber pacientes que têm alguma necessidade, tanto emocional quanto da saúde bucal, e a gente podendo estar contribuindo em alguns dos aspectos dele. Até a parte emocional a gente vê que tem um atendimento bom, a gente dando um sorriso, dando uma boa tarde. O paciente já sai daqui mais motivado, mais feliz. Então está sendo um aprendizado ótimo, que eu vou sair me formando daqui da Unifor, com um aprendizado que muitas pessoas não têm. Eu estou gostando muito do tratamento, o projeto da Maíra, muito bom, a equipe muito boa, estou sendo muito bem tratada aqui. O sorriso ficou mais bonito? Ficou lindo, maravilhoso. Sorriso com o gato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.